Já voltou! Que clima é esse de festa junina? Tchê, mas dá uma mistura de samba com festa junina? Vou tirar até a música, que adoro essa música, mas não dá, Dona C. Eu tenho a raiva que quando faz festa junina, expõe até funk de festa junina. Nada contra o funk, quem gosta, gosta, eu não gosto. Mas festa junina não dá, Dona C. Tem que ser festa junina. Pô, Sr. Juarez, mas tá na hora. Pois é, mas não pode você colocar samba, funk internacional? Meu filho, mas depois que a gente fica idosa, tudo pode. Ah, meu Deus do céu! Não vem, não. A senhora, aquela palavra que a senhora falou, até hoje, as duas, o povo tá falando no Brasil inteiro, todo dia é mensagem chegando. Eu sei. Uma mulher é... Não, é porque assim, antes eu era elaborizada, que o senhor falou que era elaborada e eu errei. É. Não é elaborizada, é elaborada. Não, pois é. Mas eu acho que a gente agora que ficou sotisficada, eu acho que... Sotisficada? Não, eu acho assim, depende de cada um do jeito que entender. A Tatiana disse que bombou lá no WhatsApp o povo falando, Dona, e você adorei só falar sotisficada. E eu gosto de ser sotisficada mesmo. É, a senhora é sotisficada demais. Eu acho. Agora eu gostei... E você é festa junina? Gostei demais do pererê. Eu achei que aquele negócio é do pererê, pererê, pererê. Que trem foi bacana demais. Abro o olho. Não, porque... É isso agora, é isso. Ai, meu Deus. Tem que ser desse jeito e curtir a vida com essa liberdade toda. Mas uma coisa é o seguinte, gente, uma coisa é a cultura popular. Quando eu falei aqui das festas juninas, aliás, até falei da Dada Diniz, minha amigona aqui, né, do Aruanda mais cedo. Nós fizemos durante anos, eu, a Dada, um projeto da Dada maravilhoso chamado São João Pede Passagem. Projeto lindo, a gente ia nas escolas. A Gorete Milagres, grande humorista, né, que teve conosco ano passado no evento, participava do projeto, levando nas escolas toda a história da quadrilha, essa dança milenar, não é? A história, a tradição das festas juninas. Porque, às vezes, o povo confunde, né? Faz a festa junina. Outro dia, eu fui numa escola ver, misturaram um sertanejo com um funk pra dançar quadrilha. Isso mata a cultura, gente. Não dá. Então, tem que ter atenção aí, né, o pessoal das escolas, os alunos. Os alunos, e precisa disso, Dona, você não pode caricaturar o homem do campo pintando o dente, dente e pano, aquele negócio. Não é isso. O homem colocava a sua melhor roupa, quem é do interior, a chamada roupa domingueira, né, pra ir à missa, então, pra festejar São João, Santo Antônio, São Pedro. Então, ele punha aquela roupinha ali, às vezes usada, né, já velha, mas ia lá. E hoje, às vezes, caricatura, fica feio isso. Parece que o homem do campo é aquele jacuzão, jacão. Não é assim, mano. Falou, Sojo Areia! Aê, Toice! Gostei disso, bicho! Eu faço um discurso desse aqui e a senhora acaba com ele assim. Mas é desse jeito aí. Ô, gente, olha, o que foi, Dona, você fala? Não, porque eu não ia fazer esse desrespeito. O senhor falou tão bonito. É porque o senhor falou lindo demais, mas é porque... Láias não misturou o trem lá no... Eu misturei. Falou, Sojo Areia! Qual é, bicho? Outro dia, ela falou comigo assim, o senhor tá misturando limão com sapato? Eu fiquei dormindo, pensando nisso lá em casa. Eu perdi a noite de som, pensando em limão com sapato. Qual é a relação que tem? Será que é pro chulé, alguma coisa assim? Não, isso é brincadeira. É que, às vezes, eu tô escutando mal. Igual, por exemplo, eu fiquei pensando a nu anda. Ela falou a nu anda, a nu anda. A ru anda, Dona Anicinha. Então, mas eu fiquei pensando que era a nu. A nu anda. Ô, gente! A nu é com pássaro lá, não tem nada a ver. Então, Sojo Areia. Ó, deixa eu falar pra você que o inverno já chegou. E você, se vacinou contra a gripe? Então, eu vou te contar uma coisinha. Olha só, a vacina demora de duas a três semanas pra fazer efeito, sabia? E atenção pra um detalhe muito importante. Lá na Araújo, você encontra a vacina quadrivalente, que protege contra quatro tipos de vírus da gripe. A aplicação, claro, é feita por farmacêuticos experientes e de confiança lá na Araújo. E pra quem tem mais de 50 anos, Araújo também tem a vacina contra a pneumonia. Procure Araújo mais próxima e vacine-se hoje mesmo. Assim, você se protege e ainda reduz o risco de transmitir o vírus da gripe para seus familiares e amigos. Não brinque com a sua saúde. A gripe pode matar. Inverno sem gripe? É claro que Araújo tem! Ô, Márcia Abron! Márcia Abron! Oi, Juarez! E esse povo faz o que lá de atividades, hein, os grupos? Então, a gente continua no caminho da dança sênior. Agora eu incorporei a dança folclórica, né? Pra resgatar exatamente aquilo que você tava falando, né? Na festa junina, tem que tocar o que é de tradição, né? Não é verdade. São as nossas raízes. Que vai se esquecendo, vai se perdendo, aí vão entrando outras músicas, outros ritmos. Todos são importantes, mas tem o momento certo, né? Exato. Então, eu continuo fazendo ginástica com a minha terceira idade, continuamos fazendo a dança sênior e agora incorporamos as danças populares e as danças folclóricas também. E por a gente já ter, assim, muitos anos de convivência, a gente tá sempre recebendo convites pra fazer apresentações, que as meninas adoram, né? Mostrar o talento delas, fazer essa convivência com outros grupos também, que é importante, né? Eles levarem a alegria. Às vezes a gente vai mostrar... Nós fomos na PUC o ano passado, eram várias pessoas cadeirantes de instituições de longa permanência. Então, nós brincamos com elas, dançamos, apresentamos. Então, fazendo essa interação gostosa, né? Então, a gente continua nesse caminho aí, porque eu acho que é o que eu falo com elas. A gente tá buscando a saúde, é vida, né? Todo dia tem uma coisa bacana pra se afrontar, pra se arrumar, colocar sua flor, colocar o seu perfume, seu batom, né? E se apresentar. Motivos não faltam pra viver bem. Motivos não faltam, exatamente. Aê! Márcia Brum aqui conosco. Ali, ela falou da dança sênior. A nossa empresa realiza, além dos eventos do Dedo de Prosa, que eu vou mostrar agora pra você, também o Circuito Brasileiro de Dança Sênior. Nós estaremos em Águas de Lindóia, né? Também com o Circuito Brasileiro de Dança Sênior, neste mês de agosto. Show com o meu amigão Luiz Airão. Vai ser bom demais da conta. Se você faz dança sênior, só entrar em contato com o Dedo de Prosa, que a gente tem o Circuito Brasileiro de Dança Sênior. Mas agora, o pessoal daqui da nossa cozinha e você de casa vão prestar atenção nesse vídeo que conta tudo da programação de um dos maiores eventos da Terceira Idade do Brasil. Sempre em maio, que foi agora em São Lourenço, Minas Gerais, e em outubro, que vai ser lá em São Paulo. Confere aí. É com Amelinha, Giliardi, vovó Placidina e com a turma do Dedo de Prosa que você tem um encontro marcado em São Paulo no mês de outubro de 2019. Uma das maiores cantoras da MBB no 21º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade na aconchegante cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo. Grandes atrações na festa da Terceira Idade do Brasil. Um show de romantismo com o cantor Giliardi. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo, sem querer nós fomos indo para a mesma direção. Um show para matar a saudade com as eternas canções que marcaram época. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. Organize seu grupo, chame os amigos, reúna a família e venha se divertir nessa grande festa. Pela primeira vez em Águas de Lindóia, São Paulo. Bailes temáticos todas as noites com vários estilos musicais e com a equipe de dançarinos. Dinâmicas e oficinas, caminhadas, recriações e muita diversão. Palestra desenvolvendo o cérebro criativo para a longevidade com Gal Rosa. Terapeuta ocupacional especialista em gerontologia. E o momento de grandes gargalhadas com o show de humor é velha, mas é boa com a vovó Placidina. Sucesso absoluto no teatro, no rádio e nas redes sociais. Vamos agradecer a Deus pela vida na terceira idade com uma envolvente missa em ação de graças com o padre Vinícius Maciel. Águas de Lindóia em São Paulo e a turma do Dedo de Prosa esperam por você. De 1º a 4 de outubro. Inscrições DDD 31 3413 7507. Consulte o seu agente de viagens na sua cidade e garanta a sua vaga. Opção de pacote completo a partir de Belo Horizonte na Abraúna Viagens e a partir de Contagem e Betim na Galáxia Turismo. Oi, Juarez. Vai ser show encontrar todo mundo lá. Espero por você nesta grande festa do Dedo de Prosa em 3 de outubro. Valeu, Juarez. Eu também estou agarrada com ceibos em águas que lindóia. 21º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Esperamos por você. Uma mega produção esperando por você lá em Águas de Lindóia. Ligue para nós ou procure aí na sua cidade um agente de viagens para a festa da terceira idade do Brasil. E quem quiser o folder de programação, cadê o folder do Anicinha? Mostra aí, mostra lá para o pessoal de casa. A gente manda na sua casa pelo correio. Só você ligar para nós com toda a programação, condições de participação no nosso evento. Vai ser bom demais. Vamos ver quem está aí na linha pelo zap. Oi. Olá. Ô, seu Juarez. Manda um alô aqui para nós na cidade de Uberlândia. Ô, Afonso. Eu assisto o Dedo de Prosa aqui da Maria, mãe de Deus, filiada Rede Nazaré, aqui de Castanhal, Pará. Que bom. Graça. Um abraço. Castanhal no Pará, um abraço graça. Mais uma televisão que retransmite lá a nossa TV Nazaré de Belém do Pará. A gente vai ali e volta, já já, alô Brasil! Minha mãe e papau, leva meu coração Você é um ego no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão E aí